Arrume-se comigo pra gravar vídeo pra vocês! Tô pegando esse short pra vestir, que, gente, eu confesso pra vocês, era uma calça que eu adorava e eu cortei, depois eu acabei me arrependendo. Mas eu uso do mesmo jeito. Eu peguei uma camiseta que eu mesmo fiz, tá? Gente, lembrando que essa camiseta foi... Minha mãe pegou numa doação de roupa, tá? Eu peguei ela, customizei, eu vou vestir um tênis polo simples. Pronto, agora eu vou dar um jeito nesse cabelo que, meu Deus do céu, gente, meu cabelo não é liso natural, ele é um ondulado, eu uso chapinha, tá? Tô só dando os últimos retoques, finalizei o cabelo. Peguei o lip balm, só pra dar uma corzinha na boca, uma alegria aqui no rosto. É sobre isso, tá tudo certo. Vou acelerar um pouco o vídeo, senão vai ficar um vídeo longo, meu Deus do céu! Pronto, gente, sem mais suspense, eu vou mostrar o look completo pra vocês, gente. Dessa vez eu fiz um look simples, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, comentem aqui, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo. E é nóis, tamo junto, beijo!